Exatamente, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre essa temática tão interessante que é os contos com gigantes, os contos com gigantes para trabalhar emoções gigantescas Sou Claudine Bernardes, para quem está vindo a primeira vez por aqui sou escritora e especialista em contos e fábulas terapêuticas sou escritora de diversos livros, aqui atrás de mim tem alguns deles livros que eu publico tanto aqui na Europa como no Brasil vivo aqui na Espanha já há bastante tempo, desde 2005 e trabalho com oficinas de educação emocional e também terapêuticas por meio de contos ensino profissionais como psicólogos, psicopedagogos, educadores, contadores de histórias, arte-terapeutas como utilizar os contos como ferramenta educativa e terapêutica e as minhas alunas e ex-alunas, as pessoas que fazem parte do grupo da Conto Expressão que é a minha metodologia, Conto Expressão sempre me pedem para trazer atividades com contos e sobre esses temas específicos então hoje eu vou trazer essa temática, os contos com gigantes como abordar as emoções que nos invadem e nos controlam as mais comuns delas, sem dúvidas, que a maioria dos profissionais mais se centram é a raiva e a ira, recebo muitas mensagens, muitos e-mails de profissionais que dizem estou trabalhando com uma criança que expressa, exterioriza muita raiva, expressa muita raiva, muita ira não consegue lidar com essas emoções, você tem atividades para isso? sim, temos muitas atividades, temos muito e com esses contos nós vamos poder abordar essas emoções mas não são somente essas emoções que são emoções gigantescas, emoções monstruosas porque essas emoções muitas vezes se transformam em um grande gigante que nos submete não somente submete a criança, mas também submete o adolescente, submete o adulto quem nunca se viu sequestrado por uma emoção, não é verdade? não somente na sua infância, mas também e principalmente na sua vida adulta então, essas emoções são diversas temos o medo, o egoísmo, a inveja, o ciúme, inclusive a alegria inclusive a alegria, emoções que acabam se descontrolando e que por estar descontroladas podem ocasionar problemas, ok? então, nós vamos trabalhar, nós vou trazer hoje atividades mas sobretudo vou falar sobre os contos com gigantes para abordar essa gestão emocional, ok? então, os cinco contos que eu citei na minha publicação dessa semana você pode olhar lá no Instagram as minhas publicações e são cinco contos que contêm gigantes esses contos são o Gênio e o Pescador o Pequeno Alfaiate Valente dos Irmãos Greens o Gênio e o Pescador faz parte das Mil e Uma Noites o Pequeno Alfaiate Valente dos Irmãos Greens também Davi Golias, que está em La Bíblia o Gigante Egoísta de Oscar Wilde perdão o Gigante que Aprendeu a Sussurrar que é esse meu conto aqui aqui está esse livro aqui ok? então, são esses cinco contos vamos ver se eu consigo deixar em pé são esses cinco contos que nós vamos abordar hoje não tenho como ler todos esses contos vou explicar alguma coisa vou mencionar alguns deles mas são contos que vocês podem buscar e se informar ok? e acrescentar em outro conto outro conto que é uma surpresa e que está nesse livro aqui Conto Expressão ok? O Poder Terapêutico dos Contos que são O Poder Terapêutico dos Contos em 60 oficinas de educação emocional um livro do qual eu sou co-autora e também sou coordenadora editorial junto às minhas alunas que são facilitadoras em conto expressão ok? então se forem surgindo dúvidas vocês podem escrever essas dúvidas e para aqueles que estão assistindo posteriormente que estão assistindo a gravação se surgir alguma dúvida que não foi esclarecida aqui no vídeo vocês podem deixar nos comentários as dúvidas que eu tentarei responder para vocês ou pelos próprios comentários ou através de outra live ou de uma publicação ok? então antes de abordar o tema contos com gigantes isso é importante deixar algumas coisas claras aqui como uma introdução como uma base eu gosto sempre de deixar assim as bases bem postas para que o trabalho seja construído sobre essas bases então nós somos seres narrativos isso é a primeira coisa que nós devemos ter em conta em conta por que trabalhar com contos? muitas pessoas me questionam isso por que contos, Claudine? por que que os contos por que que você tem na base do seu trabalho os contos? por que nós somos seres narrativos o ser humano é um ser narrativo inclusive tem uma frase muito legal muito bonita que está aqui no meu livro também aqui que fala assim a alma humana tem a necessidade inextinguível inextinguível de que a substância dos contos flua por meio das suas veias do mesmo modo que o corpo necessita ter substâncias nutritivas que circulem através dele ok? e isso nos traz algo muito importante essa essa compreensão de que o ser humano é um ser narrativo ou seja nós nos comunicamos através de histórias o que significa isso? para você contar algo que está acontecendo com você você conta através de história você utiliza uma narrativa além disso nós estamos dentro de uma linha temporal assim como a narrativa a narrativa tem um princípio tem um desenvolvimento as lutas pelas quais passa o protagonista né? depois tem um desenlace tem o final da história e assim também a nossa vida ok? nossa vida foi estruturada dentro dessa linha narrativa também então nós somos seres narrativos e necessitamos da narrativa para nos comunicar então essa essência da narrativa está dentro de nós e quando ensinamos e nos comunicamos através de contos estamos nos comunicando através do que o ser humano tem mais de essencial dentro de si os símbolos e as metáforas ok? então existe outra coisa que é muito importante deixar claro os contos eles são terapêuticos em si todas as metodologias que podamos utilizar com os contos para trabalhar o conto em educação e terapia qualquer metodologia que possa ser utilizada ok? ela é na verdade é um potenciador vai potenciar vai aumentar o poder terapêutico dos contos mas não significa que que essa que essa metodologia transformou o conto em terapêutico não o conto ele é terapêutico em si existe uma eu vou trazer aqui para vocês uma definição algo que que Sheldon Kachidan falou no seu livro a que a bruxa deve morrer um dos livros que eu tenho por aqui atrás de mim um livro muito interessante que não tem disponível ainda no Brasil La Bruja Deve Morir e Sheldon Kachidan que é um psicólogo ele diz o seguinte sobre os contos os contos de fadas resolvem os conflitos oferecendo a criança um cenário na qual podem representar esses conflitos internos e aqui claro Sheldon Kachidan estava trabalhando estava falando sobre o trabalho com crianças mas o conto não é simplesmente para a criança ele é para qualquer ser humano ok? o ser humano em si se comunica e utiliza e necessita da essência dos contos não somente as crianças ok? mas aqui esse profissional estava falando especificamente das crianças os contos de fadas resolvem os conflitos oferecendo a criança um cenário no qual podem representar esses conflitos internos ou seja os contos quando a criança escuta os contos ela consegue enquadrar os seus conflitos dentro dentro dessa narrativa e consegue fazer essa transmutação entre ela e o conto essa comunicação ok? entre a sua vida e o que o conto está contando quando escutam um conto de fadas as crianças projetam inconscientemente partes de si mesmas sobre os distintos personagens do relato os quais utilizam como depositários psicológicos dos sentimentos que lutam no seu interior por exemplo aqui ele traz um exemplo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês por exemplo a rainha diabólica em branca de neve encarna o narcisismo e a jovem princesa com quem se identificam os leitores ou seja a branca de neve personifica aquela parte do ego que luta por superar a inclinação ao narcisismo derrotar a rainha representa o triunfo das forças positivas internas sobre as forças positivas internas sobre esses instintos que são negativos ok então quando a criança não somente a criança quando qualquer pessoa escuta o conto ela se projeta nessa história ok e projeta suas próprias emoções os seus conflitos as suas lutas nessa história e tudo isso faz de forma inconsciente então quando nós falamos sobre essas interpretações que existem nos contos estamos falando de processos inconscientes não tudo sai a consciência ok e também falando sobre interpretação dos contos de fadas é importante deixar claro que os contos de fadas são polissêmicos um bom conto ele é polissêmico ou seja ele possui muitas interpretações então qualquer interpretação que qualquer profissional seja eu seja outros profissionais que vocês vão encontrar em livros como o próprio Sheldon Kastinan que eu nomeei agora ou Bruno Bettenlein ou Marie-Louise von France ou qualquer profissional que compartilha uma interpretação de contos de fadas está compartilhando uma possível interpretação agora é lógico que nós profissionais estudamos interpretações nos baseando nas imagens arquetípicas que estão dentro do inconsciente coletivo do inconsciente coletivo ok são aquelas são aquelas imagens que a pessoa já possui dentro de si ok então mas isso não significa que um conto tenha uma única interpretação isso é muito bom isso é muito importante deixar claro aqui ok agora quando falamos de interpretação de contos de fadas nós temos que pensar em ao menos duas possibilidades uma interpretação interpessoal e uma interpretação intrapessoal aqui Sheldon Kastinan nos apresentou uma possibilidade de interpretação interpessoal onde a branca de neve aqui temos a bruxa e a branca de neve a bruxa na verdade que é a madrasta que é a rainha má e aqui representa esse narcisismo que tenta vencernos ok esse lado escuro tenta vencer o nosso lado o nosso lado mais iluminado ok aqui vemos uma interpretação interpessoal onde cada cada elemento cada 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 pessoa do conto cada personagem no conto é uma parte de mim ok dentro de mim existe uma parte que pode representar a madrasta que pode representar o caçador que representa também a branca de neve que representa os sete anões existem elementos dentro de mim que são representados através desses personagens arquetípicos ok isso é uma interpretação interpessoal perdão intrapessoal tem a ver comigo com o que está dentro de mim ok essa é a interpretação intrapessoal ou seja dentro da pessoa e temos um segundo tipo de interpretação que é a interpessoal fora da pessoa onde eu vou onde eu vou ao ler o conto eu posso projetar esses personagens sobre outras pessoas por exemplo utilizando o mesmo conto da branca de neve ok eu o interessante é que eu que estou lendo o conto seja o protagonista geralmente é o que acontece ok aquela pessoa que está lendo ou ouvindo o conto é o protagonista e outros personagens ou elementos vão representar coisas que estão fora de mim por exemplo eu sou a branca de neve e a madrasta má é uma é uma pessoa que faz a minha vida impossível eu interpreto como essa pessoa que faz da minha vida algo difícil ok e aquelas pessoas que me ajudam a sobreviver a essa situação com essa pessoa eu posso identificar como como sete anões que são um grupo uma rede de proteção uma rede de ajuda ok então aqui temos dois tipos de interpretação uma interpretação intrapessoal e uma interpretação inter pessoal intrapessoal a interpretação intrapessoal ele é muito mais inconsciente enquanto a interpessoal muitas vezes trazemos a consciência conseguimos identificar conscientemente pessoas que estão fora de nós pessoas com as quais convivemos como projeções das pessoas do conto ok então sabendo isso vamos trabalhar vamos entrar no tema gigantes porque já são já passamos 20 minutos dessa live então vamos lá o tema gigantes os gigantes vamos aqui aclarar vamos colocar essa base sobre os gigantes os gigantes eles aparecem em diversos contos e mitos por exemplo o nome Talos desse meu livro aqui que é o gigante que aprendeu a sussurrar Talos ele é um gigante mitológico e o protetor da ilha da ilha de Creta ok Talos era um gigante mitológico e me inspirei no nome desse gigante mitológico que era um gigante protetor para criar o meu personagem que não é que não é esse gigante mitológico mas me inspirei no nome e também por esse ser um gigante protetor ok então o gigante é importante esclarecer isso que o gigante ele não é em si nem bom nem mal ok ou seja não é uma figura arquetípica da maldade como o lobo mal quando você fala em lobo mal você traz já esse esse conceito porque existe uma existe uma informação inconsciente aqui no nosso inconsciente coletivo já existe ok esse conceito de que o lobo mal é uma representação de um depredador e é mal ok é algo que representa algo terrível esse personagem representa algo terrível tanto que quando eu criei o livro onde está você carinho quando eu criei essa personagem esse livro aqui salvando o chapéuzinho vermelho criei utilizando esse arquetipo esse arquétipo que tipo aqui na Espanha esse arquétipo do lobo mal como um depredador sexual ok porque ele é visto assim no inconsciente no imaginário coletivo ele é visto dessa forma o gigante por outra parte ele não ele nem sempre é mal ele na verdade é uma ampliação quantitativa do ordinário ou seja é alguém muito grande muito poderoso muito voraz ok aqui vemos alguém que é muito grande é muito voraz é muito poderoso ocupa muito espaço faz muito barulho ok então aqui vemos que é uma ampliação quantitativa do ordinário não tem por que ser mal ok por isso existem gigantes legendários como eu já citei que são protetores e outros que são perigosos ok o maior perigo do gigante está exatamente nessa qualidade de gigante que ele tem de ser gigantesco tá certo inclusive aqui no livro gigante que aprendeu a sussurrar ele não queria fazer mal para ninguém mas a sua somente a sua presença naquele lugar que era tão tranquilo já transtornou completamente a ordem do bosque encantado ok então por que eu resolvi utilizar ou por que eu resolvi utilizar os gigantes para tratar o tema das emoções gigantescas que podem nos superar o avassalar por que quando tudo começou observando o conto do o pescador e o pescador e o gênio ok o pescador e o gênio o pescador e o efrit desse livro aqui ok as mil e uma noites esse livro muito antigo nessas histórias das mil e uma noites quando eu estava fazendo o meu master em contos e fábulas terapêuticas eu tinha que fazer análise simbólica de um conto e escolhi esse conto que era o gênio o pescador então observei o poder desse conto desse conto para trabalhar exatamente aquelas situações que buscam nos controlar e que saem do controle e que e aquelas emoções que saem do controle ok nas mil e uma e aqui eu vou é e creio que esse vai ser o primeiro conto que eu vou mencionar porque ele é muito interessante é o que iniciou todo esse processo ok e creio que é bem interessante para a gente sentar bases também o pescador e o gênio ele faz parte desse livro das mil e uma noites e esse livro conta a história do rei Shariar ok o rei Shariar ele ele encontrou a mulher dele ele encontrou a mulher dele traindo traindo né e aquela situação deixou ele tão transtornado tão transtornado que ele começou a ter uma raiva profunda e uma mágoa profunda do gênero feminino ele mandou matar a esposa e depois disso ele tinha tanta raiva tanta mágoa do gênero do gênero feminino ou seja essa emoção havia havia transbordado em todos os sentidos na sua vida que ele com uma forma de se vingar do gênero feminino mas ainda sabendo que a sua ainda tinha necessidade de manter relações com as mulheres ele resolveu desposar cada dia ele desposava uma mulher tinha a noite de núpcias e no dia seguinte mandava matá-las mandava matar essa jovem então as jovens do reino estavam todas sendo submetidas a essa situação todo o reino estava sendo avassalado pela emoção do rei toda essa emoção de raiva estava dominando esse rei que não deixavam com que ele pensasse porque não é para nada racional que que ele fizesse isso que uma mulher tenha traído ele não significa que outras trairiam né mas ele estava dominado por essa emoção essa emoção e essa emoção estava afetando todo o reino vejam todas as metáforas que possui esse conto então essas emoções estavam afetando todo o reino nós também somos um reino né cada pessoa é um reino em si então as nossas emoções afetam todo o nosso reino e as nossas relações então nenhuma jovem queria ser escolhida para casar para manter relações com o rei para casar com o rei porque sabia que no dia seguinte iria morrer naquele reino existia uma jovem muito inteligente que lia muito que se chamava Xerazade Xerazade ela era filha do vizir um conselheiro do rei e ela disse e ela se prontificou a se casar com o rei porque ela tinha compreendido que através de contos através de histórias ela podia ajudar ela queria liberar ela queria ser a libertadora das mulheres das outras jovens do reino então ela se prontificou a casar com o rei o pai dela estava totalmente em desacordo com isso ok porque sabia o que podia passar e ela disse não tranquilo não vai passar isso eu vou eu vou me arriscar porque alguém necessita parar essa situação então ela se casou com o rei e na noite depois da noite de inúpsia ela pediu para que o rei trouxesse para se despedir a irmã mais jovem dela e antes disso ela tinha conversado com a irmã mais jovem tinha dito para a irmã mais jovem que quando viesse vê-la no quarto pedisse para escutar uma história então a irmã da Xerazade ela abraçou a irmã e depois pediu para ela se despedir contando uma história então a Xerazade começou a contar uma história e aí estava a irmã e também o rei Shariah e começou a contar uma história começou a contar uma história terminou de contar essa história e começou a contar uma segunda história e antes de terminar essa segunda história ela rompeu o relato e disse já está muito tarde eu estou muito cansada e não quero continuar a história e então o rei ficou tão curioso em conhecer o final dessa história que disse não vou matá-la hoje eu sou aqui o soberano eu posso fazer o que eu quiser hoje eu não vou matar ela amanhã eu quero escutar esse final dessa história e ela começou a fazer isso a cada noite ela contava ela começava uma história ela terminava a história da noite anterior começava a outra e não terminava e ia encadeando essas histórias e ele ficou escutando essas histórias uma atrás outra até que ele passou pela transformação até que ele depois de mil e uma noites conta a história que ele passou por um processo de cura interior toda aquela raiva toda aquela mágoa pelo gênero feminino passou e ele alabou o trabalho a personalidade dela disse que ela era uma mulher incrível que ele queria continuar com ela queria ter filhos com ela e os dois ficaram felizes e todo o reino celebrou todo o reino estava feliz e falou de como Shirazade era uma mulher sábia que conseguiu transformar o coração do rei através das histórias mas então o que eu observei nesse livro observei que no começo aqui são muitas histórias observei que no começo desse livro as histórias muitas histórias que estavam no começo eram exatamente sobre gigantes sobre gênios que possuíam um grande poder e que usufruiam desse grande poder para prejudicar a outras pessoas ok ou por raiva ou porque se sentiam poderosos ou porque perdiam o controle geralmente é porque perdiam o controle muito rápido ou ficavam nervosos ou porque estavam presos muito tempo ok então observei que através dos contos conjugantes podemos trabalhar emoções muito conflitantes muito fortes que não superam né sabemos que muitas pessoas passam por essas emoções emoções que nos sequestram né aqui as emoções que nascem aqui no sistema límbico e que nos sequestram uma raiva muito profunda que é tão grande que nos impedem de pensar então sabemos que as emoções nascem aqui no sistema límbico mas o controle dessas emoções estão aqui no córtex pré-frontal ok então se aqui imagina imagina que nós somos um carro se aqui o acelerador das emoções está aqui ok está aqui no sistema límbico enquanto que o freio está aqui no córtex pré-frontal que é o mais pequeno ou seja que é o último a se desenvolver enquanto porque quando nascemos o sistema límbico já está desenvolvido mas o córtex pré-frontal não então o mais pequeno quem é é o córtex pré-frontal é aquele que se desenvolve por último e isso é uma metáfora exatamente do gigante aquele poderoso que pode mover muito porque emoção significa vem do latim em mover que significa movimento que movimenta muito que tem muito poder enquanto o freio é o último a se desenvolver está aqui no córtex pré-frontal que é o pequenininho da situação mas que também pode colocar freio a situação se tiver os recursos de gestão emocional se tiver as ferramentas à sua disposição e se tiver se desenvolvido de uma forma efetiva ok por isso que é importante trabalhar com as crianças desde a sua infância educação emocional bem então passamos para esse segundo conto ok já contei aqui a base de como foi a história da Xerazade vocês gostaram sério bonitinho ótimo utilizo muito para as minhas aulas então e se vocês tiverem dúvidas vão me falando aí vou tomar aqui um pouco de água já estou com sede então seguimos então um dos primeiros contos que aparece no livro das mil e uma noites é o gênio e o pescador ou o pescador e o gênio ou o efrite que conta a história de um pescador que todos os dias um pescador muito pobre que possuía que possuía três filhos e a sua mulher todos os dias pela manhã ele saía para pescar muito cedo e ele sempre jogava a rede três vezes ok três vezes ele jogou a primeira vez veio uma cabeça de burro jogou a segunda vez veio outra coisa jogou tal e então a última vez que ele jogou veio uma vasilha grande uma vasilha grande assim de cobre ok muito grande de cobre e ele disse assim ah não é não é peixe mas eu posso vender cobre tem valor posso vender e posso ganhar dinheiro com isso ou menos para poder dar de comer para minha família durante os dias e ai mas ele viu que estava fechado e era muito pesado e parecia que tinha alguma coisa dentro ele pensou talvez tenha ouro aqui dentro então eu vou abrir e tinha um selo na parte superior né um selo do rei Salomão ok então ele quando ele abriu aquele selo saiu fumaça para todo lado e se formou diante dele um grande gigante um gênio ele pensou a minha vida está feita gigante um gênio aqui vai me conceder os desejos quando o gênio se formou olhou para ele e falou assim quem foi que me salvou quem foi que me tirou daqui foi você que me tirou ele pensou ah foi eu que te liberei eu te liberei você vai me ajudar ele pensou no interior dele mas não foi assim o gênio falou ah você vai morrer ele pensou como é que eu vou morrer eu acabei de salvar como é que eu vou morrer não não você vai morrer porque eu prometi que eu iria matar aquela pessoa que me tirasse daqui aí o pescador ficou desesperado como eu vou me livrar dessa situação como que eu vou me livrar do poder de um gênio vejamos aqui um ser além de ser muito grande muito poderoso tinha um poder muito grande que poderia fazer o pescador desaparecer não triste e então o pescador disse eu quero saber o que eu fiz aí o gênio disse já que eu vou te matar eu vou te conceder esse desejo o desejo de contar para você porque eu vou te matar então ele contou que ele era um gigante muito poderoso um gênio muito poderoso mas que ele acabou desobedecendo ao rei Salomão e o rei Salomão mandou os seus gênios aprisioná-lo dentro dessa vasilha e jogá-lo no mar e ele durante os 100 primeiros anos ele prometeu que quem tirasse ele dali ele faria a pessoa mais rica nos 200 anos seria a pessoa mais rica e mais poderosa mas como ninguém tirou ele ele começou a ficar com muita raiva então ele começou a fazer com que toda essa ira se transformasse em ódio em relação a qualquer ser humano veja aqui a ligação com o que eu disse antes então ele disse agora quem me tirar daqui eu vou matar porque eu necessito vou matar porque porque eu fiquei preso durante muito tempo aqui então o pescador tentou tentou conversar com ele tentou dizer não Deus vai te castigar Deus vai te castigar eu te ajudei você está me prejudicando tenho filhos tentou de todas as formas mas não tinha jeito o gênio queria matá-lo e ele disse assim aí aqui está a parte do córtex pré-frontal a parte da inteligência a parte das funções executivas a parte de encontrar de inibir as emoções ou seja inibir o medo para buscar uma solução aqui né aqui flexibilidade cognitiva solução de problemas o pescador pensou eu não tenho como vencer ele para vencer eu vou ter que enganar aí ele disse assim olha seu gênio você é muito poderoso muito você é enorme acho que você está me enganando é impossível que você tenha saído dessa vasilha tão pequena não é impossível que um gênio tão grande tão poderoso tenha saído de uma vasilha tão pequena e o gênio disse não eu sou poderoso eu posso me transformar no que eu quiser vou mostrar para você como eu posso entrar nessa vasilha e o gênio que o que fez sem pensar emoção descontrolada sem pensar foi entrando dentro da vasilha tal tal dentro da jarra da vasilha foi entrando entrando até que o pescador foi lá e fechou a vasilha ok e o gênio ficou preso e assim o pescador pequenininho pensando se controlando conseguiu vencer aquele monstro aquela grandiosidade ok então essa história tem mais um pedacinho da história vai lá ler para você ver esse final o que aconteceu com o gênio o gênio ficou preso sempre uma das coisas que o pescador fez foi jogar o gênio na água outra vez e disse não eu vou me livrar de você porque você está descontrolado então jogou o gênio na água mas depois tem mais tem mais dessa história ok e então aqui vemos a história do pescador e do gênio ok aqui vemos uma emoção descontrolada ok que tenta nos sequestrar e nos destruir porque a raiva é assim a raiva ela faz mais dano a pessoa que a sente do que a qualquer outra pessoa isso não significa que a raiva em si seja má não existe emoções boas e más as emoções elas são elas são elas são expressões humanas naturais e necessárias todo ser humano vai necessita sentir as emoções vai sentir a raiva agora muitas vezes seremos sequestrados pela raiva agora devemos ter ferramentas emocionais para gerir a raiva e gerir a raiva não significa tragar a raiva não significa que eu vou guardar a raiva e deixá-la ali dentro de mim fechada porque vai chegar o momento em que exatamente ela vai conseguir sair e vai se fazer como gigante ou seja vai sair explodindo tudo então tem que ser gerida de uma forma correta que é o que o gigante faz posterior perdão que é o que o pescador faz posteriormente com o gigante que eu vou contar né gente eu vou contar então depois que o gigante que o pescador joga o gigante na água outra vez lá dentro da vasilha eles continuam conversando e o gigante promete que vai se tranquilizar então isso passa um tempo até que o pescador depois que viu que a situação já está controlada ele abre e o gigante sai outra vez né se transformam em grandes amigos em grandes amigos isso significa que aquelas emoções que podem ser fortes podem ser nossas grandes amigas porque a gente pode pegar essa energia ok e porque é uma energia de movimento e pode fazer com que isso seja um movimento de transformação um movimento para ajudar por exemplo eu quando tenho muita raiva o que eu faço é uma energia está dentro de mim eu simplesmente não posso sentar e fazer não consigo não faço parte da minha da minha forma de gerir as emoções ok o que eu faço eu vou limpar a casa eu nunca limpo a casa tão bem como quando eu estou tenho raiva ok porque sim eu tenho raiva eu sou um ser humano e as vezes as coisas me molestam e eu sinto raiva é natural ok e dizer que não é antinatural e é anti-humano ok então agora sim vamos começar com a parte prática porque temos 15 minutos temos 18 minutos tá então agora vamos para a parte prática do trabalho com os contos de gigantes então eu citei 5 contos com gigantes ok que vocês podem utilizar como utilizar os contos a pergunta é como utilizar esses contos a fim de produzir conhecimento para a gestão das emoções e esses contos são os contos que eu citei e existem muitos outros existem muitos outros mas eu citei 5 contos o pescador e o gênio citei o alfaiate e o alfaiate como era gente desaparece aqui o pescador e o gênio o pequeno alfaiate valente Davi Golias da bíblia o gigante egoísta e o gigante que aprendeu a sussurrar que é do meu do meu livro que eu lancei pela Literary Books ok então como utilizar esses contos eu vou trazer aqui uma um trabalho que eu fiz com uma criança de 6 anos com muito problema de impulsividade de raiva né então essa criança tinha muito problema de impulsividade então queria trazer a consciência queria que ela aprendesse a ter consciência dessa impulsividade mas é muito importante deixar claro que no trabalho com os contos nós não explicamos os contos ok eu nunca explico os contos nem pra criança nem pra adolescente nem pra adultos quando eu faço os trabalhos terapêuticos ou pedagógicos ok geralmente os meus trabalhos são pedagógicos né então escolha contos com gigantes já deixei pra vocês aqui 5 e 10 de contos com gigantes é importante que quando nós fazemos esses trabalhos de educação emocional de terapia para trabalhar temas tão tão grandes tão ou emoções tão fortes que para essa pessoa são um problema ok porque isso vai depender da pessoa também não se trata de fazer uma atividade ok isso é muito isso é algo que eu venho batendo na tecla não se trata de fazer um dia uma sessão ok são várias sessões então são diversas sessões com um só conto quando eu fiz o trabalho com essa criança eu peguei o primeiro conto que eu fiz foi o gênio pescador foi o primeiro conto que eu fiz o trabalho com ela o gênio pescador e eu fiz várias sessões sessões curtas porque aqui estamos falando de uma criança então estamos falando de sessões de 30 minutos mais ou menos 40 minutos mais ou menos e muito lúdicas ok então durante toda uma uma semana eu trabalhei com essa criança um conto só um conto ok primeiro eu trabalhei o conto do gênio e do pescador ok então o que eu fiz primeiro na primeira vez contei o conto eu utilizava muita palavra impossividade olha veja que impossível que é esse quando eu estava contando o conto não estava explicando quando eu estava contando o conto e o gênio e o gênio foi muito impulsivo e entrou na 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 vasilha na garrafa sem nem ter pensado né olha só eu vou contando a história e vou introduzindo nela elementos que eu quero trabalhar nas sessões né palavras que eu quero trabalhar temas que eu quero trabalhar ok então contei o conto fiz algumas atividades por exemplo fiz uma atividade onde ele deveria desenhar a parte do livro a parte do conto que ele que mais chamou atenção dele é numa depois nós fazia perguntas sempre fazendo perguntas ok aqui o método socrático vamos provocar o conhecimento através de perguntas no meu curso de conto expressão eu explico com mais detalhe cada uma das ferramentas conto expressivo as perguntas o método socrático é uma das ferramentas conto expressivas né então sempre fazendo perguntas muito importante e nas sessões posteriores em algumas eu voltava a contar os contos o conto ou em alguma outra eu pedia pra ele me contar o conto em outra nós fizemos uma teatralização do conto né então fomos utilizando o conto e recontando esse conto de diversas formas algumas pessoas pensam que ao contar o conto uma vez pra criança inclusive muitas vezes muitos pais eles pegam algo ilustrado né e dizem pra que que eu vou gastar pra que que eu vou gastar 20 euros no Brasil 50 60 60 reais num livro pra contar uma vez pra criança uma historinha curta pra que olha só gente isso aqui isso aqui são poucas palavras né olha só que às vezes nem tem palavras às vezes nem tem texto pra que que eu vou gastar isso com a criança é importante deixar claro que a criança ela não vai pedir pra você contar a história pra ela uma vez ela quer escutar muitas vezes porque ela está se alimentando simbolicamente dessa história então por isso que as crianças elas pedem muitas vezes pra escutar os contos eu me lembro que quando eu lancei o conto Carlota não quer falar uma pessoa uma mãe que havia comprado o conto pra sua filha me disse Claudina eu já não aguento mais contar o conto pra minha filha já faz um mês que todas as noites pela noite todos os dias antes de dormir minha filha pede pra escutar o conto então por quê porque o conto ainda está falando ainda está nutrindo ela está sendo nutrida simbolicamente pra essa história está aprendendo dela ok por isso que são várias sessões com o mesmo conto ok sessões curtas com atividades que que motivem a criança se a criança não gosta de desenhar você não vai obrigar a criança a desenhar a criança pode pintar pode pode dançar pode expressar corporalmente pode fazer teatralização ok as atividades devem ser motivantes e perguntas abertas pra que a criança possa se expressar é importante intercalar com outros contos vamos supor estou fazendo todo esse trabalho com esses contos que são conjugantes mas é importante intercalar com outros contos que tratem que também possam abordar emoções e é importante trabalhar também o vocabulário emocional ou seja sabemos que uma criança pequena expressa muitas vezes emoções muito conflitantes muita raiva porque não consegue expressar o que sente e é muito difícil pra qualquer ser humano se comunicar se não tem as palavras adequadas pra se comunicar então pra que eu possa comunicar o que eu estou sentindo eu tenho que saber o que estou sentindo em muitas matizes diferentes porque não é o mesmo raiva que ira e que molesta eu posso estar molesta com alguém ou eu posso estar com muita raiva com pouco de raiva ou posso estar com muita ira ok? aqui estamos falando de uma mesma de uma emoção que tem uma base muito em comum mas que tem matizes que existem matizes dela ok? então é importante pra criança compreender isso então trabalhar com livros que abordem as emoções é muito importante aqui eu queria mostrar aqui pra vocês um livro que é o emocionário onde que eu utilizei muito com meu filho que eu não estou vendo daqui agora mas o emocionário me ajudou muito trabalhar exatamente essa esse conceito tá aqui me ajudou muito eu lia todos os dias o emocionário com meu filho e nós todos os dias nós falávamos sobre as emoções que eles sentiram isso dá a criança ajuda com que a criança tenha muita consciência emocional então é muito importante ok? então intercalar com outros contos por exemplo aqui eu tenho o Carlota não quer falar que é o meu conto é importante que nesses contos eu citei contos que por exemplo onde um ser muito pequeno vence a um gigante ok? então nós diante daquelas emoções tão fortes nós somos muito pequenos porque o nosso lado racional está muitas vezes muitas vezes está em pequenissíduos está ali pequenininho frente àquela emoção que nos está dominando né? mas nós podemos chegar a dominar as emoções com inteligência ou seja utilizando as ferramentas de gestão emocional por isso nós devemos dar essas ferramentas ok? então é existem muitas formas de vencer o gigante aqui eu citei aqui esses três contos os três primeiros contos né? que é o gigante o pescador e o gênio onde o pescador ele consegue outra vez fazer com que o gênio fique prisioneiro para depois solucionar o problema ou seja eu vou gerir a emoção conversando com ela ok? não posso trazê-la para dentro de mim e abafá-la não eu tenho que gerê-la eu tenho que trazer controle sobre essa situação ok? tenho que fazer isso de forma inteligente o pequeno alfaiate valente é a mesma coisa ele consegue dominar os gigantes através da inteligência e também vemos o Davi e Golias Davi e Golias onde Davi corta a cabeça do gigante né? e aqui o gigante que aprendeu a sussurrar é um conto interessante porque existem muitas emoções que não são que são boas que são não existe emoção boa mas que são emoções agradáveis mas que estão descontroladas por exemplo uma alegria às vezes aquela criança que tem uma alegria desbordante né? que está descontrolada tem que aprender a a a controlar né? essa alegria que é boa a impulsividade ela não é má a impulsividade nos leva a criar coisas mas uma impulsividade descontrolada ela pode por exemplo uma criança com TDAH e que tem com TDAH e impulsiva ela vai batendo em tudo vai vai derrubando as coisas né? sei disso porque eu sou uma pessoa que sofre essa situação mas também essa impulsividade leva a fazer coisas é estímulo para fazer coisas para criar para 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 me movimentar também então esse gigante ele pode ser eu posso aprender a me comunicar com esse gigante e fazer com que esse gigante que que eu com o qual eu tenho que conviver porque por exemplo a a impulsividade é uma coisa que a a pessoa que tem TDAH ela vai conviver com isso para o resto da vida ela pode aprender a conviver com isso eu sou uma pessoa com TDAH impulsiva tá? então eu sou uma pessoa impulsiva agora eu aprendi a me comunicar com essa impossibilidade e a gerar e a fazer com que essa impossibilidade seja um elemento gratificante na minha vida ok? porque me ajuda a criar coisas me ajuda a ir além me ajuda a ajudar outras pessoas ok? nesse livro eu falo exatamente sobre isso né? sobre uma fada e um gigante que tem que aprender a se comunicar para poder viver porque ele chega com a intenção de ajudar mas ele acaba trazendo confusão por quê? porque está descontrolado então aprender a se comunicar para gerar o equilíbrio isso é muito importante ok? para trabalhar isso o tema da impulsividade o tema da comunicação assertiva esse livro ele possui atividades gratuitas o livro ele além do livro né? vou deixando cair que tem aqui coisa embaixo para essas sessões vocês podem utilizar por exemplo está o conto e além do conto tem a guia didática atrás né? aqui temos a guia didática com várias atividades ok? e além disso está o QR Code e o que é aqui o QR Code para fazer para baixar o material de apoio ok? que é gratuito e cheio de atividade bem agora vamos falar de outro conto ok? está aqui deixa eu ver aqui a hora ok? tá bom de hora aqui no livro conto de expressão se vocês tiverem alguma dúvida escrevam aí tá? quero saber a opinião de vocês também aqui no livro conto de expressão tem um conto que a vamos ver qual é a página aqui tá que faz parte do meu do primeiro capítulo que é o meu capítulo do livro que se chama as nossas emoções podem ser gigantescas vejam que eu estou trabalhando exatamente essa temática ok? e vou trabalhar e trabalho através desse conto aqui que é o gigante sem coração que é um conto que faz parte é um conto tradicional alemã nórdico ok? ainda não se tem não se sabe exatamente de que parte alguns dizem que é o conto alemão outros dizem que é o conto noruego bem, é um conto nórdico é muito legal para trabalhar exatamente essa questão das emoções gigantescas e aqui tenho duas oficinas duas oficinas exatamente oficinas curtas pensadas para ser trabalhados para trabalhar em questões de 45, 50 minutos ok? são duas oficinas as nossas emoções podem ser gigantescas ok? e aqui o passo a passo nessa oficina eu vou ler para vocês esse conto para que vocês possam compreender para que vocês possam ver as matizes os matizes desse conto ok? o gigante sem coração em uma época perdida no tempo habitava um gigante em um remoto reino tão grande era o gigante como grande era o seu coração esse enorme coração fazia um ruído estranho que lhe incomodava algo assim como tac, tac, tac tac, tac um dia cansado daquele barulho meteu a mão no peito arrancou o coração e o guardou em uma caixa que escondeu em um lugar onde ninguém o encontraria mas você sabe o que acontece quando arrancamos o coração do peito? no peito do gigante no lugar perdão no lugar cresce um ninho de vespas e foi isso que aconteceu no peito do gigante cresceu um ninho de vespas que fazia um subido estranho ah mas do ninho o gigante não reclamou e não demorou muito para que ele se transformasse no terrível gigante sem coração que saiu pelo reino rodando a baiana se tinha fome atacava as granjas pisava nas plantações sem dó nem piedade e só por diversão e pobre de quem o encontrava pelo caminho ele lançava um raio que transformava as coisas que os transformava imediatamente em pedra todos temiam o terrível gigante sem coração mas aquele reino era regido por um jovem rei muito severo que de forma implacável perseguia o gigante e o capturou condenando-o a viver o resto dos seus dias na masmorra do castelo um lugar escuro e frio passaram-se os anos e o gigante sem coração foi esquecido por todos transformando-se em uma lenda somente algumas pessoas sabiam que ali no fundo do castelo habitava um gigante entre elas estavam os sete príncipes filhos do rei um dia o mais jovem que era muito curioso encontrou a chave da porta que levava a masmorra e abriu com cuidado realmente era um lugar escuro mas o príncipe armado de coragem e com um candeeiro na mão desceu pouco a pouco e com cuidado quem está aí é melhor não seguir ou posso transformar você em pedra disse uma voz grave tentando simular a autoridade o jovem príncipe iluminou o lugar de onde vinha a voz e ali encontrou o gigante era grande? sim mas já não tinha o olhar terrível de outrora posso ir embora se quiser ou posso ficar um pouco e contar algumas histórias do que acontece lá fora enquanto o gigante observava o príncipe abriu uma pequena janela que trouxe um pouco de luz àquela escuridão e esse foi o primeiro de muitos encontros todos furtivos porque ninguém deveria saber da amizade de ambos um dia o príncipe propôs libertar o amigo mas o gigante disse que não era uma boa ideia porque continuava sendo um ser sem coração mas o jovem príncipe que também era teimoso disse que o ajudaria a recolocar o coração no peito e sem esperar mais abriu a porta e guiou o gigante até a saída do castelo havia tanta luz que o pobre gigante ficou cegado e quando os moradores do reino viram começaram a gritar de medo foi um alvoroço o gigante ficou tão confuso que nem pensou o direito começou a lançar raios que transformavam todos em pedra e desapareceu pelo caminho sabendo que deveria resolver aquela catástrofe o príncipe saiu em busca do amigo sem coração e sabe de uma coisa não foi nada difícil encontrá-lo bastou seguir o rastro de destruição para chegar à casa do gigante e logo estava ali diante daquela enorme porta que golpeou sem medo vá embora sou um terrível gigante sem coração e transformarei você em pedra respondeu uma voz grave no interior da casa veja disse o príncipe enquanto entrava na casa eu não posso voltar ao castelo todos me culpam pela catástrofe que você criou por isso ficarei aqui até encontrar o seu coração você nunca encontrará o meu coração está bem escondido mas aceitarei ao seu desafio se encontrá-lo colocá-lo ei no peito e foi assim que o príncipe sem descansar começou a procurar o coração do gigante em cada canto da casa debaixo de cada pedra do jardim mas não encontrou nada depois de um tempo começou a pensar em por que o gigante saia para passear cada final de tarde aonde ele ia e como era muito curioso resolveu segui-lo caminhou sorrateiramente para não ser descoberto cruzar um rio que para o gigante foi fácil mas para o príncipe foi todo um desafio e depois de uma longa caminhada o gigante subiu uma colina e sentou-se enquanto descansava fez um buraco no chão e dele retirou uma velha caixa de madeira a qual acariciou durante um longo tempo quando já começava a escurecer guardou-a e voltou a casa durante uma semana durante sete dias o gigante o gigante o príncipe seguiu o gigante ao mesmo lugar no qual realizava aquele estranho ritual todos os dias porém um dia foi diferente quando o gigante chegou na colina ali estava o príncipe ao lado da caixa aberta que continha o seu coração chegou o momento de cumprir a promessa e colocar o seu coração no peito disse o príncipe ah eu não sei se é uma boa ideia cada dia desejo colocá-lo no peito mas faz tanto tempo que estou sem coração que tenho medo do que possa acontecer não se preocupe amigo eu estaria ao seu lado e prometo que te ajudarei no começo será difícil conviver com um coração tão grande mas se você o aceitar e o abraçar nos momentos em que se sentir confuso e perdido ele será o seu melhor companheiro uma coisa que o gigante não podia negar era a lealdade e valentia daquele jovem príncipe por essa razão cumpriu a sua promessa segurando o coração na mão abriu o peito deixando todas as vespas escaparem algumas já estavam tão acostumadas a viver dentro do gigante que não queriam ir embora mas o príncipe as enxotou depois de devolver o coração ao seu devido lugar o gigante ainda duvidoso caminhou com o príncipe de volta a casa é lógico que não foi fácil ter um grande coração no peito mas a amizade de ambos era tão grande e tão forte que desde então tornaram-se inseparáveis e sabe o que aconteceu o gigante depois de ter restaurado todos os danos que provocou se transformou no guardião daquele reino claro que sempre guiado pelo seu inseparável amigo o jovem príncipe aqui o conto o gigante sem coração que está aqui no livro conto expressão o poder terapêutico dos contos bem aqui vemos esse conto já tenho que ir terminando que já é hora mas aqui vemos esse conto ok e temos aqui as oficinas que vocês podem aplicar seguindo os passos ok aqui nessas oficinas vamos trabalhar essas emoções e compreender essas emoções gigantescas compreender quais são essas emoções as suas matizes ok aqui habilidade desenvolvida consciência emocional gestão e autonomia emocional empatia e assertividade ok nesta primeira oficina os expressantes tomarão consciência das emoções que experimentam no dia a dia isso é muito importante suas emoções serão validadas e acolhidas inclusive aquelas que parecem tão desagradáveis como a raiva o medo e a tristeza para isso a fala do facilitador deve deixar claro que não existem emoções boas ou más todas são importantes não devemos sufocar as emoções mas expressá-las de forma adequada ok isso deve ficar muito claro no nosso trabalho utilizando os contos com os gigantes esse gigante que o gigante seja vencido não significa que a raiva seja sufocada vencer a raiva significa pegar essa energia dessa emoção e usá-la para um bem maior ok adaptá-la transformá-la ok moldiá-la tá certo porque tudo pode ser utilizado para um bem maior devemos aprender a utilizar toda essa energia da emoção ok e as crianças devem aprender isso então essa foi a live de hoje sobre os contos com gigantes falei sobre contos com gigantes para vocês e se vocês ficaram com alguma dúvida vocês podem deixar nos comentários me enviar pelo privado pelo direct aqui está uma sugestão de livro para trabalhar ok e os contos também estão na internet como o pescador e o gênio está na internet o dos caruai que é o do o gigante egoísta também está na internet o dos irmãos greens que é o pequeno alfaiete valente ok e o meu livro o gigante que aprendeu a sorrar que você pode comprar pela editora literária e books ok deixo para vocês essa dica hoje então é isso um grande abraço e espero que tenham gostado dessa live que mais que uma live é uma aula cheia de informação para vocês tá certo um grande abraço etiqueta e um amigo compartilhe com aquelas pessoas que vocês acham que vão podem ser beneficiadas sobre tudo que eu falei aqui hoje psicólogos psicopedagogos pensa em um amigo uma amiga psicóloga um amigo psicopedagogo uma amiga professora ok contadores de histórias que podem utilizar esses contos tá certo um grande abraço para vocês e até logo